Olha essa dica de cultura do Encartais. As Três Mulheres Sabidas é um espetáculo baseado em contos da tradição oral inglesa. Ao invés de agirem como frágeis donzelas, essas três mulheres são verdadeiras heroínas, enfrentando monstros, bruxas e vários desafios. Com a companhia Dedo de Prosa, direção de André Garoli e Fernanda Viacava, no Teatro Cacilda Becker, na Rua Tito, na Lapa, aos sábados e domingos, às 16 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 5,00. Temos encontro marcado, quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta. Apoio Cultural Colchões American Flex.